Muito obrigada, Silvana. É um prazer estar aqui novamente para falar das nossas noites culturais, que são a nossa Menino dos Olhos, da Associação Amigos da Casa da Cultura. E essa noite será de grandes atrações, não apenas musicais, né? Não apenas musicais. Teremos uma exposição de fotos da Bruna Bertier. Teremos a banda Lodovicos, com um pocket show especial Mulheres do Rock, com a participação da Thaís e Machado. Silvana e Orlando, voz e violão. Lari Carvalho e a Morgana Lima, também voz e violão. Por enquanto, confirmadas são essas as atrações, mas teremos mais, provavelmente. Perfeito. E lembrando, né, que a Casa da Cultura, ela recebe as pessoas de forma gratuita para as suas atividades, mas é sempre importante lembrar que as doações de alimentos são bem-vindas, não é mesmo? Com certeza. Um quilo de alimento não perecível para quem tiver condições. E se não tiver condições, não precisa levar, mas é uma maneira também de a gente fazer a nossa parte social. Com certeza. E a gente percebe, né, Ida, que em nosso município, as atividades que vêm sendo realizadas na Casa de Cultura Atos Branco têm tido um grande público. E, desta vez, na Quarta Noite Cultural, a gente não espera diferente, né? Com certeza. Conclamamos a toda a população lagoense, a todas as pessoas que gostam de cultura para nos prestigiar e deixar claro que as pessoas que estarão no palco são talentos locais. Não temos ninguém de fora da Lagoa Vermelha nesse evento. É prata da casa. Excelente. E vocês têm uma lista, né, de artistas, não só da música, mas também da dança, da poesia, da fotografia, que podem se inscrever para as próximas noites culturais. Com certeza. E também chamamos aos artistas locais de qualquer área, das plásticas, da fotografia e etc., artistas amadores, que nos mandem contato para a gente fazer a nossa lista municipal de talentos. Ela já é bem grande, tem mais de 80 pessoas, mas pretendemos que ela seja maior, porque nós sabemos que a Lagoa Vermelha guarda muitos talentos. Verdade, Ida. E há outros projetos, não é mesmo, para a associação, para ele ampliar. Pessoas que gostam da cultura podem fazer parte dela? Com certeza. Nós estamos abertos para novos associados, pedimos aos interessados na cultura e no desenvolvimento da cultura que nos procurem, que sejam nossos parceiros na associação. Atualmente, a mensalidade é R$15,00, é bem pouquinho. Se, de repente, tiver alguém que tenha alguma coisa a oferecer de trabalho e possa nos ajudar, a gente conversa também. Com certeza. Muito obrigada, Ida. E até o dia 3. Até o dia 3, às 19h, no Amfiteatro Idalécio Vitor Moreira, da Casa da Cultura.